Queridos amigos e irmãos, estamos sempre refletindo sobre a quinta obra de misericórdia espiritual, perdoar as ofensas. Nós precisamos aprender o caminho exigente, mas libertador do perdão, percorrendo um itinerário em cinco etapas, assim como cinco foram os degraus que apresentamos na semana passada e que nos levam à morte. As feridas devem ser imediatamente limpas da sujeira, de outro jeito elas fazem cancrena. Precisamos nos livrar do medo do passado. Tudo depende de saber administrar a saudade, este sentimento delicadíssimo, mas perigoso. O passado nunca pode ser apagado, mas deve ser gerenciado bem, com inteligência e habilidade. É o único modo que nós temos. Precisamos transformar a saudade em bênção. O segundo passo é a oração. Não sempre é fácil fazer esta passagem. Eis porque São Paulo, escrevendo aos filipenses, cria um simpático quadrilátero. São os quatro verbos que encerram este processo interior espiritual e cultural da purificação da memória, como São João Paulo II fez no ano santo de 2000, quando ousou pedir perdão a oração. A oração neste contexto aparece como a grande arma do perdão. Sem oração, sem o coração voltado para a cruz de Jesus, aquelas palavras de graça brotadas do coração transpassado do amor de Jesus, não conseguem nada. Não é possível pensar no perdão e na reconciliação. É aqui que se coloca a grande força positiva da intercessão. é bom ler algumas páginas de Bonhoeffer, este pastor protestante que morreu nos campos de concentração. Ou uma comunidade, dizia ele, ou uma comunidade cristã vive de intercessão ou morre. Não posso julgar ou odiar um irmão pelo qual rezo com todas as dificuldades que eu possa ter para aceitar o seu modo de ser ou de agir. O seu rosto, que talvez me era estranho ou se tornava insuportável, na intercessão, se transforma no rosto do irmão pelo qual Cristo morreu. No rosto do pecador perdoado. E Bonhoeffer termina com esta advertência muito atual. Não existe antipatia, não existe tensão que de nossa parte não possa ser superada pela intercessão, este banho de purificação ao qual o grupo ou o indivíduo deve se submeter cada dia. Mas ainda antes, no tecido admirável dos padres da igreja, se insere uma bela expressão de Aristide, que na sua Apologia escreve que não há nenhuma dúvida. É por causa da intercessão dos cristãos que o mundo subsiste. É, poderíamos dizer, o estilo de Abraão que faz ser o pecado de Sodoma e arranca a Deus a reconciliação. O terceiro degrau é representado por uma boa confissão aos pés de Jesus. Isto é, uma confissão por um padre que sabe acolher, amar, abrir o coração ao rosto de misericórdia de Cristo Jesus, que faz como o pai do filho pródigo, que se alegra por ti que voltas, mais que por todos os outros filhos. Uma alegria partilhada pelas amigas de casa pela moeda encontrada. É exatamente no dom direto da confissão que entra em jogo o antídoto à inveja e ao ciúme. Chama-se, com uma palavra maravilhosa, a emulação. A emulação é o rivalizar-se no bem, com metas sempre mais altas, onde vê o progresso do outro e não fica marcado negativamente. O dom sacramental se faz então capacidade de curar o coração e purificá-lo. Com a emulação, vivemos no nosso coração o que dizia São Gregório Nazianzeno, a propósito da sua amizade serena com o grande São Basilio. Ambos estudantes na Universidade de Atenas, anotava ele que nos guiava a mesma ânsia de saber, coisa entre todas provocadora de inveja. Todavia, entre nós, nenhuma inveja. Apreciávamos, em vez, a emulação. Esta era a nossa corrida. Não quem fosse o primeiro, mas quem permitisse ao outro dissê-lo. Que bonito! Mas, nem um bom padre basta no caminho difícil do perdão. Porque o nosso coração não encontra paz, é ferido mortalmente. Precisa então, junto com a confissão e um bom padre, uma comunidade acolhedora, capaz, aberta, que estima e sustenta. Uma comunidade carregada do dom que realmente cura estas nossas tristes feridas. Do mal e do ódio. Isto é, capaz de exortação. Desta forma, se juntam providencialmente estas três características. A intercessão, a emulação e a exortação. Nisto, o modelo é Barnabé, filho da exortação. Aquele que sabe se livrar do peso das propriedades colocadas diante dos apóstolos com grande generosidade e, em seguida, se torna apóstolo de reconciliação com Saulo, protegendo e chamando no círculo dos discípulos em Antioquia. Se torna mediador. Sabe dizer as palavras certas no momento certo. Sabe recolocar os feridos no círculo da comunidade. Cura realmente as feridas. É Barnabé o grande modelo de um caminho de reconciliação em nossas concretas realidades comunitárias. Ele vê o bem que existe em Antioquia, onde foi enviado, e alegra-se com isso. Coloca isso em destaque, o engrandece. Realiza uma ação preciosíssima de estima. E aquela comunidade é acolhida entre as comunidades e o bem é confirmado. Coloca os fundamentos da fidelidade. Vejam se fosse sua a carta aos hebreus. Que bonito! Porque a carta aos hebreus é uma grande homilia na qual se usa inúmeras vezes o termo exortação. Quando um padre sabe exortar, ele realiza o fruto maior no caminho da reconciliação, porque ele anima. E é isso o quinto degrau da reconciliação, o ápice deste caminho, feito de mente que cura, de oração que eleva o coração, de confissão que o purifica e de exortação que o relança. O que acontece? Acontece que quem realizou este admirável caminho de graça, está agora em condição de ser um ministro de consolação. O que quer dizer? Quem no seu coração foi capaz de perdoar? Este sim, que pode ensinar isso aos outros. Vamos pensar em uma mãe que perdoou no coração, mesmo entre mil lágrimas, aquele que matou o seu filho. Ninguém melhor do que esta mãe sabe ser instrumento de consolação. Antes, eu diria que é bom chamar esta mãe de ministro, ministro. Certamente, o padre no sacramento se torna ele mesmo ministro de perdão sacramental. Mas também aquela mãe sabe ser mais do que qualquer outra ministra de consolação. Este é, pois, o caminho, o itinerário do perdão. Palavra grande que depois, no cotidiano, se conjuga numa praxe pastoral que nos envolve a todos num caminho de perdão, para nos tornar purificação da memória, intercessão, emulação, exortação, consolação. A densidade desta palavra nos permite dizer que cada uma delas é como um antídoto ao veneno do ódio e da vingança. Aquela age através da meritocracia, da desconfiança, do ciúme, da calúnia e da morte. Esta, através da reconciliação, se torna perfume de graça naquelas cinco palavras alternativas que nós apresentamos. Memória purificada, intercessão fraterna, confissão e emulação ao bem, exortação que acompanha e consolação que cura. Que possamos empreender este caminho do perdão, sabendo perdoar as ofensas de todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.